Oi, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, porque eu estou na Califórnia. E aí você vai me perguntar, mas esse é mais um vídeo sobre a Califórnia? É, é mais um vídeo sobre a Califórnia. Vai ter muito vídeo sobre a Califórnia? Sim, senhor, tá? E eu vou falar sobre a minha mala. Mala, já vou começar falando que eu não sou aquele tipo de pessoa que consegue pensar em look, sabe? Porque eu sempre penso, e se? Mas e se fizer frio? E se? E se? E se? E se? E se? E se? E aí eu acabo levando um monte de coisa. Mas vai dar tudo certo, calma, vai dar tudo certo. Porque eu vou levar uma mala média, esta aqui, e vou levar aquela carry-on ali. Ali, 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 ali. E acho que vai dar certo. Eu fiz um checklist das coisas que eu queria levar. E eu coloquei as quantidades do que eu estou levando. Então vamos à prática. Ah, antes disso, pra quem chegou agora, eu vou ficar 15 dias praticamente fora, né? Eu vou ficar duas semanas fora. E... São praticamente duas semanas que eu não vou poder lavar roupa. Então, eu estou levando roupa suficiente pra duas semanas, sem precisar lavar. Então não me julguem. Bom, então eu estou levando as... 10 pares de meia. Porque aí eu vou... Eu sei que eu vou usar chinelo, tem um tênis que eu uso sem meia, então, de boa. Sutiã, estou levando 3. Calcinhas, estou levando 14. 14 calcinhas. Daí, eu estou levando 3 biquinis e um maiô. E eu estou levando também uma saída de praia. Pijama, estou levando 2. Um de calça comprida e um de shorts. O de calça comprida é mais pra usar na casa dos... Dos pais do Morro's Dad. Só pra ninguém falar, nossa, que piranha. Bom, tenho 2 vestidos aqui. É... Um que é mais assim, tipo, se a gente for jantar fora e tal. E esse aqui, que é mais pra eu andar quando eu estiver com o meu namorado, porque se for muito curto, ninguém mexe o saco. Bom, daí eu tenho... Entre blusinhas e camisetas, eu tenho 10. Tenho um macaquinho. Meu xodó, amo esse macaquinho. E duas saias, mas as saias eu uso mais como saída de praia, sabe? Só pra não ficar com a bunda de fora. E... Daí, estou levando uma calça legging. E... Eu tenho 3 shorts. Eu não sei se eu levo só 2, ou se eu levo os 3. E estou levando 2 toalhas. Uma toalha é pra eu usar na praia, e outra toalha é pra eu me... Pra eu me secar quando eu tomar banho. Porque... Eu sei que no hotel... Nos hotéis tem, mas eu fico meio assim, sabe? Porque a gente não pegou, tipo, o lugar mais top do foda. Então, eu fico meio com medinha, assim, sabe? De, tipo, a toalha ser meio nojenta e tal. Então, estou levando só pra me garantir. E essas toalhas eu comprei na Target, e foram... 4 dólares cada uma. E o bom dessa toalha, ó, é que ela é... É uma fast dry towel. Então, é uma toalha que ela seca mais rápido, sabe? Daí é legal pra mim, porque... Estou viajando e não tenho muito tempo, né? E aí, eu tenho várias coisinhas de higiene, beleza e saúde, tipo, que eu comprei tudo em tamanho... De viagem mesmo. Então, eu vou começar por isso aqui. Isso aqui é um saco de roupa... De roupa pra lavar, de roupa suja. Aqui a gente usa bastante isso nos Estados Unidos, né? Mas, geralmente, você coloca o saco dentro do suporte. Esse aqui é só o saquinho mesmo, sabe? Daí eu comprei ele pra eu colocar minhas roupas sujas e já deixar, tipo, separado pra hora que eu chegar. Eu já só boto tudo lá pra lavar. Não preciso ficar separando muita coisa. E foi... Acho que foi também 4 dólares, se eu não me engano. E ela tem essa estampa fofinha, que não dá pra ver porque a luz tá em cima. Daí eu comprei... Um protetor solar, fator 50. E esse spray eu peguei daqui de casa mesmo, porque meu host falou, pode pegar. Então, eu peguei... Eu comprei esse protetor solar também na Target. Todas essas coisas eu comprei na Target. E foi... Acho que foi 8 dólares. Daí de higiene. Eu comprei esse esfoliante facial, porque como é praia, sabe? Eu quero ter alguma coisa pra deixar a pele bem limpa. Porque eu fico com a pele bem suja quando eu tô num lugar muito quente, sabe? Praia, areia, essas coisas. Então, eu quero limpar meu rosto. Bem limpinho. Comprei também esse desodorante, pequenininho. Isso aqui é um... É um spray pra tirar o odor de tecido. Então, tipo, assim... Ah, sei lá. Se o edredom do hotel não tiver... Não é lá aquelas coisas cheirosas, eu dou uma espirradinha e pronto. Gente, eu sou uma pessoa nojentinha pra essas coisas. Pode me julgar. Mas a minha cama tem que ser confortável pra eu dormir. Então, eu comprei isso aqui só pra garantir. E até mesmo nas nossas roupas, assim, pra não ficar... É... Cheirando muito de, sei lá, ficar guardada na mala com roupa suja e tal. Comprei um hidratante. Daí, isso aqui é shampoo e condicionador. Eu já tinha um shampoo e um condicionador. Aí eu comprei só os outros dois. Tem um álcool gel também pra limpar a nossa... Pra... Como diz, higienizar as mãos, já que a gente vai em vários lugares diferentes, né? É sempre bom dar uma limpadinha na mão. Tem esse pó aqui também que é pra queimadura, que é pra ele dar uma acalmada na pele, assim. Na verdade, ele é pra refrescar. Deixa eu ver se dá foco. Tá vendo? Ele é pra... Pra refrescar... Ah... Porque absorvente eu não entendi. E tudo bem. E pra aliviar a coceira. Isso aqui eu já tinha também. É um protetor solar que eu tinha aqui, que eu ganhei na minha... É... Influenster. E aí... Tô levando também, porque não custa, né? Comprei uma gelete também. Comprei um kit de primeiros socorros, tipo com band-aid, essas coisas, porque nunca se sabe, né? Também tem um protetor solar, que já era meu. Um sabonete. Um sabonete líquido. Fidental, que eu também já tinha. Um kit de pasta de dente. E... Isso aqui é removedor de maquiagem. E isso aqui também é pra... É... É... Lencinho... Higien... Higienizador. Que é tipo a mesma coisa que esse gel aqui, sabe? Só que é em lencinho. Então você só passa assim na mão e joga fora. E aí eu também vou levar... Cotonete. Isso aqui eu já peguei de casa mesmo, né? Cotonete. Aqui dentro tem as minhas maquiagens. E eu tô levando, tipo, coisas básicas, sabe? Tipo, uma base, um corretivo, um pó, um batom, um blush. E... E tipo, um quarteto de sombras. E o meu pincel. Um kit de pincéis pra eu aplicar a minha maquiagem. As minhas vitaminas. Vitamina C e o meu biotin. Carregadores. Meu iPod. Tenho mais... Um carregador do celular pra levar também, que eu vou levar na minha bolsa. Isso aqui tem... Coisa pra prender cabelo, brinco, pulseira. Caso eu precise sair, assim, se a gente vai jantar fora. Não sei. Vocês estão vendo? Que eu tô com uma expectativa muito grande que me lembre pra jantar fora. Ó, o pera é foda, né, meu? E aí, eu decidi comprar um presente pros pais do meu rostar, porque... Ah, eu vou ficar na casa deles e aí meu namorado vai ficar na casa deles também. Então, não custa agradecer, né? Daí, eu comprei essa velhinha, que tem um cheirinho muito bom. Foi... Foi 5 dólares. Comprei só um saquinho pra colocar a velhinha dentro e um cartão de agradecimento pra dar pra eles na hora que eu chegar. A pessoa que eu não era burra, ela é burra, né? Como diz a minha mãe. Eu filmei a mala arrumadinha e expliquei umas outras coisinhas, mas aí, na hora que eu tava editando, eu vi que tava aqui... que tava com aquela tarja preta do lado, sabe? Então, eu acho que o celular não virou o vídeo quando eu virei a câmera. Enfim, mas coube tudo e eu só esqueci de falar duas coisinhas que eu coloquei, que foram... Na verdade, são três. Que foi uma escova de cabelo. Uma moedeira, sabe aquelas... Aquelas bolsinhas que ficam juntas ao corpo pra você colocar seu dinheiro, documento e tal? Tô levando uma dessa também. E todos os comprovantes de... agendamento dos hotéis que eu fiz pra gente, eu pedi pra minha rostra imprimir e ela imprimiu. E aí eu coloquei na mala só pra levar. Bom, eu não sou a melhor pessoa, assim, pra fazer mala, né? Mas eu quis mostrar pra vocês, porque vocês sempre me perguntam o que põe na mala e o que eu trouxe do Brasil. Eu tô devendo isso pra vocês, porque eu não lembro o que eu trouxe do Brasil. Mas eu vou tentar lembrar. Então eu só queria mostrar pra vocês as coisas que eu acho interessante levar e... como eu me organizei. Certo? Bom, é isso. Vocês... Bom, então é isso. Deixem aqui nos comentários dicas de organização de mala, porque... não é o meu forte e eu preciso saber. Deem um joinha, se inscrevam aqui no canal e continuem assistindo todos os vídeos do canal. Eu vou postar ainda vários vlogs da Califórnia. Claro, porque tem que ter. Então, aguardem os vlogs. Fiquem ligados no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Vamos lá.